Fala galera, beleza? Saudações a todos, todo mundo bom? Porcadinho Silva, esse é o nosso canal de Seu Pesados Porcadinho, Nova Lacerda, Mato Grosso Atrás de serviço, nos garimpos Aproveitar aqui e prestigiar o trabalho do nosso amigo Paulinho da PC Aqui da cidade de Nova Lacerda Cheguei ontem à noite E hoje de manhã nós viemos aqui na máquina Fazer uma manutenção rápida E agora a máquina já está em operação Após o fechamento daquela esteira ali Estava fora Montou agora de manhã cedo, mais rápido do que ligeiro E agora estamos aqui no serviço E eu estou aqui subindo em cima de um monte de pedra com chinelinho Prestigiando o trabalho Vai cair gordinho, olha o gordinho caindo O gordinho caindo em cima dessas pedras Fica bom, isso aí rolando Olha o tanto de pedra que tem aqui Vai ser colocada Na bueira Filmar de cá que fica bom Olha o tubão lá que vai ser colocado aqui Na grotinha Na grotinha Prestigiar então aqui o trabalho do Paulinho da PC Com a sua escavadeira 320C Vai fazer essa escavação aqui Para poder colocar o tubo Essa máquina foi adaptada ao motor Está caindo lama no céu Passa para cá Melhor para você Ah tá Ah já vai fazer a base né Já vai fazer a base Sim Vai fazer a base com pedra Colocar o tubo E aí organizar depois Tirou o excesso de barro Vai encher de pedra Para ficar bem qualificado Ali é o tião da oficina É o cliente E aí Vai fazer o tião do Eu cheguei ontem à noite aqui Aí eu fui lá Pra casa do Paulinho Ontem Hoje nós viemos aqui na máquina E aí eu vim sem nada certo E aí tô Andando Aliás eu fiz alguns contatos E vou depois andar por aí Porque a gente que procura trabalho assim Tem que estar no lugar do serviço Então foi o que eu fiz Estou aqui Registrar esse momento aqui Do prestigiar o trabalho do nosso amigo Paulinho da PC Paulinho da PC do Tik Tok Paulinho é conhecido aí no Tik Tok Você que não conhece o Paulinho da PC É isso aí ó Tik Tok Vídeo de adaptações e recursos técnicos e umas gambiarras É com o Paulinho E aí E aí Vamos lá. É isso aí, galera. Tudo bom pra vocês? Por cá, Dinho Silva, então, me despeço. Dinho Silva, então, em novos rumos, novos desafios. Tudo bom? Gratidão.